Sou Eduardo Cobra, sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Sou Eduardo Cobra, sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Sou Eduardo Cobra, sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Assim como Ana Palova, do balé, em torno do mundo. Todo mundo conhece. Sou Eduardo Cobra, sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Sou Eduardo Cobra, sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Sou do Brasil, da cidade de São Paulo.